Muito bem, hoje nós começamos aqui no Balanço Geral uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de São Paulo, mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto do Instituto Real Time Big Data, eleição no próximo dia 15 de novembro. E nós começamos hoje com Gilmar Tato, engenheiro, professor, empresário, candidato do Partido dos Trabalhadores, ex-deputado, ex-secretário de Transportes. Candidato, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Gotino, um prazer estar aqui. O prazer é nosso. Nós vamos começar falando de proposta de governo. Qual que é o principal projeto do Gilmar Tato para a nossa cidade? Combater a desigualdade social. A cidade de São Paulo já era uma cidade muito desigual. E com a pandemia ela ficou mais desigual. O fosso entre os bilionários, os super ricos e os pobres aumentou bastante. Então nós vamos implantar a renda básica de cidadania, garantir dignidade para que as famílias tenham pelo menos o que comer. Nós vamos implantar o passe livre dos desempregados. Nós vamos criar uma frente de produção cultural, aumentar o orçamento para a cultura de 3%, 1,5% na periferia e fazer frentes de trabalho nessa cidade, além, Gotino, de construir 40 mil casas para quem ganha até 3 salários mínimos. Porque a residência, a casa, é a cédula que garante a unidade da família. Se a pessoa não tem uma casa, ela não tem CEP, ela não tem endereço, ela não consegue muitas vezes matricular o filho, ela não consegue muitas vezes ir no posto de saúde. Então, para você manter a unidade da família, é muito importante que essa cidade tenha uma política de produção de casa popular. Por isso que eu vou criar o programa Minha Casa Paulistana. Candidato, nós estamos em uma pandemia. Se o senhor fosse o prefeito hoje, tomaria qual atitude em relação à quarentena? E caso vença a eleição, o que o senhor vai fazer sobre o tema a partir de janeiro? Eu faria tudo diferente. Primeiro, o teste em massa. Diferente do que o atual prefeito fez? Diferente do que o Bruno Covas está fazendo. Primeiro, você sabe que a prefeitura tem 19 bilhões em caixa. Eu faria o teste em massa. 12 milhões de habitantes, se você se custa 90 reais cada teste, é um bilhão. E um bilhão para salvar vidas, vale a pena gastar um bilhão e tem dinheiro em caixa. Segundo, eu não faria isso que ele fez de você deixar o carro em casa, a quarentena do carro, protegendo o carro e jogar a população no sistema de transportes. Eu colocaria mais ônibus nas linhas e também fazia a higienização desses ônibus. Terceiro, eu prepararia já as escolas com reformas físicas, instalando torneiras, ampliando as salas de aulas, para a volta às aulas ser bastante organizada. E também com um plano pedagógico. Porque você sabe, tem alunos que não têm computador em casa e tem alunos que têm. Então, esses alunos que não têm, eles ficam defasados. Exige e precisa um plano pedagógico conversado com os profissionais da educação, conversado com os pais para que isso acontecesse. E em relação à moradia, o pessoal que mora na submoradia, em Cortiço, eu fazia uma política efetiva no sentido de fazer com que essas pessoas tivessem dignidade. Porque, você sabe, se tem uma pessoa contaminada e tem 10 pessoas na casa, as 10 são contaminadas. Então, eu faria totalmente diferente. Cuidaria dos moradores em situação de rua, que eles não estão cuidando. E sobre as vacinas, esse debate sobre vacina, qual é o pensamento do Gilmar Tato em relação à vacina que hoje se tornou um assunto tão relevante por conta dessa vacina que ainda vai chegar? Eu sou favorável à vacina. Eu espero que a ciência descubra o mais rápido possível. E sou favorável, inclusive, à vacina obrigatória. Nós mesmos, quando criança, a mãe da gente, a minha mãe, a dona Inês, que teve 10 filhos, ela levava a gente para vacinar. E essas vacinas, elas são obrigatórias. Até porque, se uma pessoa deixa de vacinar, ela pode infectar, contaminar a outra. Então, eu sou favorável a essa vacina e é importante vacinar todo mundo. E estamos aguardando que isso aconteça o mais rápido possível. Candidato, também por conta da pandemia, o número de pessoas desempregadas aumentou em São Paulo. Qual é o plano do senhor, vencendo a eleição, para assumir, para crescer o número de vagas de trabalho? Para que... A gente tem aí a última pesquisa, ela tem um certo tempo, mais de 700 mil pessoas perderam o emprego. A próxima pesquisa deve sair já nas próximas semanas. O que o senhor traria para a cidade de São Paulo para reaquecer o mercado de trabalho? Frente de trabalho, em todas as áreas. Criar uma frente de trabalho, principalmente para a juventude que não tem perspectiva de emprego. Eu mudaria o padrão de contratação da prefeitura. Por exemplo, os uniformes escolares e as roupas da rede de saúde da cidade de São Paulo, eu faria cooperativas por regiões, de forma descentralizada, por subprefeituras. E você, fazendo com que o emprego fique na ponta. Fortalecendo, inclusive, o pequeno e micro empresário local. Cooperativas de reciclagem, a parte orgânica, você fazer cooperativas no sentido de ter hortes comunitárias, fazendo com que as pessoas comem uma comida saudável. Como eu fiz quando era secretário de abastecimento, as crianças comiam bolacha seca, nós colocamos alimento de qualidade nas escolas. Então, e essa parte da reciclagem, ela tem um valor agregado muito grande, muito forte. A parte de plástico, de vidro, de papelão, você pode vender diretamente para a indústria. O que eles precisam, essas pessoas? Eles precisam de crédito. O crédito para comprar um caminhão, comprar uma esteira que faz a divisão do lixo. E a cidade de São Paulo tem menos de 5% dessa reciclagem. Então, são várias frentes. A construção das 40 mil casas de até 3 salários mínimos, também isso gera empregos. Uma outra coisa que eu faria, eu acabei de falar que a prefeitura tem 19 bilhões em caixa. Eu começaria a fazer um plano de reformas de todos os equipamentos públicos da cidade, principalmente as escolas. A ampliação das escolas, principalmente, eu faria isso. Então, são várias políticas de geração de emprego, além do renda básica, de cidadania, que eu acho fundamental para dar dignidade para as pessoas e gastar esse dinheiro no local, no bairro. Candidato, vamos falar um pouquinho de transporte, transporte público. No seu programa, fala em implantar a tarifa zero no transporte público até o fim do mandato. Tarifa zero, só traduzindo, significa o transporte sem custo para a população. Atualmente, inclusive, tem um subsídio da tarifa, essa conta hoje pode chegar até 4 bilhões de reais ao ano para a prefeitura, pagando aí as empresas de ônibus. O senhor acredita que tarifa zero é um projeto viável para a cidade de São Paulo? Quanto é que essas empresas vão receber da prefeitura a cada ano para custear tarifa zero? E a pergunta principal, é possível bancar o transporte dessa maneira e ainda investir em melhorias, corredores, terminais de ônibus? Então, em função da pandemia, em função do desemprego, tem diminuído muito o número de usuários, de passageiros no sistema de transportes. A minha proposta é fazer de forma gradual, como nós fizemos no passado. Eu implantei o bilhete único na cidade de São Paulo, na época do governo da Marta. E antes do bilhete único, o que acontecia? As pessoas, quem pegava três ônibus, pagavam três passagens. Com o bilhete único, pagava apenas uma. Agora, o que o Bruno e o Deodora fizeram? Eles pegaram reduzir o tempo da integração de quatro para duas horas. Eu vou devolver para as duas horas. E nós, naquela época, também implantamos as pessoas acima de 60 anos, também teve a gratuidade. Então, fizemos o bilhete único gratuito para os estudantes. O que eu vou fazer agora? Por isso que eu falo que é gradual. Nós vamos dar o bilhete único gratuito para os desempregados, porque as pessoas não têm dinheiro, não têm salário, não têm renda. Então, como é que vai pegar ônibus? Ela tem direito de pegar ônibus. E nos finais de semana, nos feriados e na madrugada, nós vamos reduzir para dois reais. E você sabe, Gotino, que se você reduz para dois reais, você não significa necessariamente que você perde dinheiro, porque aumenta o número de usuários. Percebe? Então, esta conta fecha. Por isso que é gradual e para chegar um dia, nós temos o transporte gratuito na cidade de São Paulo, assim como a saúde é gratuita, pública e universal. A educação é gratuita, pública e universal. As pessoas têm o direito de ir e vir nessa cidade. Por isso que, quando eu fui secretário de transporte, tanto do Haddad como da Marta, nós fizemos muitas faixas inclusivas de ônibus, mais de 400 faixas. A mobilidade é um tema vital para a cidade. Nós temos que construir mais ciclovias. Eu fiz 400 quilômetros. Então, nós temos que nos apropriar da cidade. Por isso da Paulista Aberta. Por isso de você ter o vai e volta, as perus escolares, por exemplo, que estão sofrendo muito, porque não tem aluno para carregar. As pessoas estão sofrendo. Nós vamos fortalecer e ampliar, inclusive, o vai e volta na cidade de São Paulo. O senhor pensa em reduzir novamente a velocidade nas marginais? Não, se não precisar, não vou reduzir, não. Veja, eu reduzi da cidade inteira e o único local que o acelera, Dória, que acelerou tanto que saiu, fugiu de São Paulo, foi para o governo do Estado, ele mexeu nas marginais. O Ministério Público entrou com um estudo dizendo que aumentou o número de mortes lá e acidentes. O que eu vou fazer? Eu sempre ouço e vou escutar a área técnica. Vou verificar se for possível você fazer um programa de educação, fazer obras geométricas nas marginais e que não precisar reduzir, eu não vou reduzir. Fica como está, não tenho dificuldade nenhuma em relação a essa questão. A gente falou agora sobre tarifa zero, a gente estava falando de ônibus. Um ex-deputado estadual, o Luiz Moura, ele foi expulso do Partido dos Trabalhadores em 2014 por suspeita de ligação com o primeiro comando da capital. Ele teria participado de uma reunião com representantes de uma cooperativa de perueiros com a presença de integrantes da facção criminosa. O senhor sempre foi ligado ao setor de transportes, inclusive foi secretário de transportes. A pergunta é, o setor é dominado pelo crime organizado e o que o senhor pretende fazer para isso mudar? Olha, veja, na época que eu assumi a secretaria, estava um caos o transportes. E eu enfrentei, nós reorganizamos o sistema de transporte, inclusive na época tinha umas vans velhas caindo aos pedaços. Nós fizemos uma licitação, eu obriguei que as empresas renovassem a frota e obriguei que criassem cooperativas nessas regiões, nesses bairros. E o bilhete único, quando nós implantamos, reduziu em 90% o número de assaltos dentro do ônibus, porque as pessoas não andavam mais com dinheiro e isso foi muito importante. E eu sofri com isso, eu tive que usar colete à prova de bala, colocar segurança para mim, foi um momento muito difícil. O que eu fazia na época, e eu acho que esse deve ser o comportamento de quem está na administração pública, ou secretário, ou presidente de empresa, é que se tem alguma denúncia, se conhece algo, você tem que avisar as autoridades policiais, autoridade civil, autoridade militar. E foi justamente isso que eu fazia na época. Agora, na prefeitura, eu sendo prefeito, quem vai mandar é o prefeito. O prefeito tem que ter autoridade, não só para avisar as autoridades, combater essas máfias, e é isso que nós vamos fazer. Até porque, na nossa administração, essa que eu participei, a última do Haddad, nós criamos a controladoria e evitou que várias denúncias, várias irregularidades acontecessem. Você se antecipa. Nós acabamos com a controlar, que era uma máfia danada, e justamente, tanto no transporte, como nessas OS, tem muitas denúncias em relação a esses contratos. Tem gente que fala de 20% a 30% a mais. Então, tudo isso eu vou combater para usar esse dinheiro para aqueles que mais precisam. Principalmente, investir em educação, saúde, na assistência social e na moradia. Por isso que eu acho que a gente consegue ter dinheiro suficiente para fazer mais do que nós fizemos nos três governos do PT. Nós estamos recebendo o candidato Gilmar Tato, do Partido dos Trabalhadores, candidato a prefeito de São Paulo. Eu queria entrar agora num outro tema. No programa de governo do senhor, o senhor destaca bastante a questão ambiental. No entanto, o senhor e a família do senhor têm muita influência numa região de São Paulo, que é a Capela do Socorro, zona sul da cidade, que tem sérios problemas de ocupação irregular de áreas de mananciais. Geralmente, tem loteamentos clandestinos. A pergunta é, o senhor pretende lutar contra essa ocupação irregular de mananciais, mesmo que afete aí uma área de influência eleitoral da família Tato? Tino, vidente. Tanto é que nós criamos, lá atrás, no nosso governo, SOS mananciais. Foi nós que criamos. O desmonte acontece hoje. Essas ocupações irregulares, de forma desordenada, acontecem porque você não tem fiscalização, porque não tem articulação entre as superfeituras, entre o governo do Estado, entre os outros municípios. A Guarda Civil Metropolitana, no meu governo, ela vai cuidar para que não aconteça essas ocupações. Ninguém é favorável à ocupação. Ninguém é favorável a você morar de forma irregular. O que nós vamos fazer é inibir, criar novos mecanismos para que não aconteça as invasões e fazer a regularização fundiária na cidade, que tem mais de 2 milhões de pessoas que moram em situação irregular. Isso nós vamos fazer. Perfeito. Candidato, nós vamos agora para o momento final. São 14 minutos de entrevista e eu reservo esse último minuto para que o senhor fale com o telespectador da Record. Por que o telespectador tem que votar em Gil Martato? Por que quem está assistindo a Record, neste momento, deve votar no senhor? Um minuto para a gente encerrar essa entrevista. Pela minha história, filho de Dona Inês e seu Jacomo, vim de Corobélia, interior do Paraná. Morei na Zona Sul, me criei na Zona Sul de São Paulo, na Capela do Socorro, aqui construí família, aqui devo muito a essa cidade. E fui secretário de abastecimento e implantei almoço e janta nas escolas. Fui secretário da implantação das subprefeituras e conheci a máquina. E fui secretário de transportes que implantei o bilhete único e os corredores de ônibus na cidade. Tenho o meu vice, o Carlos Aratini, que é deputado federal com experiência. É com essa experiência, é com essa dedicação que nós vamos enfrentar aqui na cidade de São Paulo a desigualdade. Por isso, uma pessoa que tem família, que valoriza a família, mas uma pessoa também que é muito dedicada naquilo que faz e faz com ousadia. Ninguém acreditava que nós íamos implantar almoço e janta na escola? Implantamos. Ninguém acreditava que nós íamos resolver o problema do transporte na cidade, implantando o bilhete único? Implantamos. Por isso que votar em Gilmar Tato é a certeza que os programas do PT vão votar. E tudo que eles tiraram do povo, nós vamos devolver e fazer ainda mais. Muito bem. Dez segundos ainda. Tem um pouquinho mais de dez segundos. Agradeço. Peço o voto. Nós estamos em campanha. Vote no 13. Vote no time do Gilmar Tato, time do Lula, time do PT, time de Carlos Aratini. E, ó, nós vamos para o segundo turno. Vai estar tudo embolado. Não acredite em pesquisa. Forte abraço. Muito bem. Gilmar Tato, candidato, obrigado por essa entrevista. A gente vai colocar o mesmo tempo, o mesmo espaço, a mesma forma para os demais candidatos já na próxima semana. Quero agradecer. Muito obrigado. A gente teve aqui todo o protocolo de segurança para receber o candidato aqui no estúdio da Record. Obrigado. Boa tarde. Eu que agradeço. Obrigado. Muito bem. É, minha gente. A cobertura completa você acompanha no Jornal da Record. Obrigado. 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 Amém.